Olá, amigos! Aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. Meu objetivo é educacional. Eita, engasguei, mas tudo bem, tô vivo. Então vamos lá, iniciando pelo gráfico diário de Ibovespa. Olha só, o que é traçagem, pessoal? A mínima foi testar nossa linha de força, nossa linha rosa, que funciona como suporte. Rompeu a resistência em linha azul. Nossa, tá parecendo até a Damares, né? Rosa, azul. Mas rompeu, parecia que ia romper e parou aqui na nossa resistência. Até estacionado em cima dos 111.811, né? Fechou 111.878. Cara, 68 pontos de diferença. Vai traçar bem assim lá em casa, né? Que coisa linda! Formou um Pinóquio Bar, né? A gente vê, pra cima do nariz é compra, pra baixo da sombra, pra baixo da sombra superior. É venda. Agora a gente vai pra Petro 4. Olha lá, Petro 4, Petro 4. Também formou um Pinóquio Bar, né? Respeitando aí o suporte, né? Que a nossa linha branca opera com médias móveis e high-low comprados. Então é o mesmo comentário. Pra baixo do nariz do Pinóquio Bar é venda. Pra cima da metade da sombra superior é compra. A gente vê aí que os mercados estão aí empolgados, né? Agora a gente vai pra Vale 3, né? Vale 3. Por incrível que pareça, a Vale 3 hoje deu uma corrigida, pessoal. Formou um enforcado, um outro Pinbar, né? Um narizinho pequenininho aqui, ó. Olha lá. Formou um Harami de baixa, né? No padrão de dois candles, cedeu 1,74%, né? A gente vê aqui um candle de reversão baixista, operou com bom volume. Ainda tá com as médias de high-low comprados, mas essa formação de candles aqui sugere correção negativa. Vamos ver aí o ponto pra dar uma entrada em Vale, que tá esticadaça. Vamos pro setor bancário. BBAS3 Banco. Aqui, público. Olha só, que beleza. Fez um inside bar, né? Ainda respeita a resistência dos 35,15. Tem tudo pra romper, né? O candle anterior, esse inside bar, é um candle. Aí, com corpo... Corpo não, né? A extensão dele é bastante grande, né? Um candle de extensão grande. Então, o alvo do projetado do inside bar é grande. Tem tudo aí pra romper essa resistência, né? Dos 35,15, opera com médias e high-low comprados. Agora a gente vai pra Itaú, Unibanco e Tube 4. Olha lá. Também formou um inside bar, mas formou aqui um candle aqui de pouca direcionalidade. Mas é um inside bar, né? Vamos ver aí se dá compra, né? O disparo do inside bar é abrir aqui acima da máxima. Operar com médias compradas, high-low comprados. A gente vai ver o dólar, o SDBRL. Adoleta Lepeti com chocolate. Olha lá o dólar. Olha o dólar. Também formou um inside bar. Olha lá. As médias estão vendidas. Formou um rarami de alta, né? Depois de tanto rali baixista, um sinal aí que pode ocasionar, disparar aí pra reversão altista do dólar. Agora vamos ver uma que tá chamando muita atenção. Tasa, Armas Tauros. Olha só, Tasa 4, pessoal. Rali de alta é incrível. Hoje, 18,94%. Olha só. Outra que chama atenção Recrossul. Mas a Recrossul PN, né? Que tava meio esquecidinha. A ON bombando. Olha a Recrossul PN. 16,07% de valorização. Então é isso aí, pessoal. Fechamos nosso estudo de hoje. Desejando a todos aí bons trades, né? A gente vê o otimismo na bolsa. Vamos ver aí se se segura lá naquele suportão lá, né? Vamos ver se a gente desencadeia aí o nosso rali de Natal. Abraços e bons trades.